de todos os irmãos Glória a Deus todos os contrários, diga amém eu passei bem breve, então eu passo a adorar diz assim é... seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, amém? festa de olhos, vamos orar, Senhor, eu te agradeço a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, Senhor trazendo a palavra, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, falar por mim porque eu de mim mesmo nada tenho para poder dizer, mas o Senhor para que o Senhor coloque as palavras no nosso coração na nossa mente, e nós proferimos, ó Pai, para poder trazer edificação exaltação e consolação para a Tua Igreja para glorificar o Teu nome que o Senhor comece a exaltar e consumir todas as coisas nessa noite que eu te odeio e te agradeço amém e amém bom é... trazendo esse tema hoje, né que o pastor tem falado muito em relação à comunhão Deus falou fortemente em relação a algumas coisas primeiro a gente entender que o conceito de comunhão ele abre as muitas coisas quando a gente fala dessa palavra em si ela traz muitas coisas e nesse texto o Senhor me levou nesse versículo né, que está escrito aqui na Carta dos Hebreus diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação sem a pau ninguém verá o Senhor e o Senhor me trouxe o entendimento do que muitas das vezes causa essa ausência da comunhão na igreja seja ela no culto seja ela até na comunhão mesmo com nossos irmãos na vida lá fora e tantas outras coisas quando nós paramos para analisar esse versículo o autor diz aqui que nós devemos seguir a paz com todos quando nós analisamos paz é muito fácil nós interpretamos paz é tranquilidade é calmaria é o momento que você está conversando com as pessoas de amizade de acordo de união é muito fácil de você traduzir paz mas quando você traz a palavra paz no seu sentido contrário que é guerra aí você começa a analisar o que é guerra quando a Bíblia fala de guerra é importante você analisar isso porque você vai começar a entender o porquê da dificuldade que as pessoas têm de conseguir viver em comunhão as pessoas têm dificuldade de se aproximar umas das outras porque quando você traz o contrário de paz você encontra guerra encontra conflito encontra combate encontra confronto desavença discórdia você encontra desacordo desentendimento você encontra indisposição briga disputa você encontra contenda e rivalidade e aí você vai começando a entender que isso são coisas que no nosso dia a dia seja na igreja seja na nossa casa seja no trabalho são coisas que acontecem constantemente então você começa a analisar que essa paz que o Espírito ou os hebreus está pedindo para que a igreja possa seguir ela não é tão fácil assim quando nós traduzimos ela no seu significado porque quando nós analisamos o contrário nós vivemos constantemente se deparamos conscientemente com esse tipo de problema discórdia disputas desacordos e um monte de problemas que acontecem no nosso dia a dia só que aqui o apóstolo está dizendo um imperativo seguir a paz com todos sem a qual ninguém verá o Senhor então nós vemos que é uma condição que o escritor está dizendo para a igreja nós vemos seguir a paz e seguir a paz não é algo tão fácil seguir a paz é algo que exige de nós muita dedicação muita humildade muita predisposição para poder fazer aquilo que o Senhor nos manda porque a nossa vontade eu acredito que todos queiram ainda que não contribuam para isso é que nós possamos ter paz quem não quer ter paz no seu lado quem não quer ter paz no seu trabalho quem não quer ter paz na igreja a paz é algo maravilhoso principalmente a paz de Deus que excede todo entendimento essa paz não tem nada que se compara a ela então é maravilhoso ter paz mas quando nós colocamos diante de nós o desafio os obstáculos de que tem diante de nós para poder conseguir alcançar essa paz aí está o problema e o Senhor até nesse vídeo me mostrou algo importante ele mostra um homem nesse filme eu ainda não vi o vídeo mesmo eu me separei por tópicos e achei essa cena que ele trouxe que ele trouxe para comer fazendo uma reflexão aqui essa noite e nesse vídeo ele apresenta o evangelho para aquele homem e ele coloca diante dele que o Senhor pode me oferecer o perdão ele pode dar o perdão para ele como ele recebeu o perdão dos seus pecados que o meio era aceitar o Senhor Salvador Jesus Cristo como seu insuficiente como seu Deus como seu Criador e aquele homem ele falou assim agora é só você aceitar e o que aquele homem fez no final não sei ver coisa o que acontece mas naquela cena ele matou ele não se posicionou em relação a oferta que lhe foi oferecida e isso é o mal que está dentro de nós existem alguns peligros que toda a liderança fala todos os pecadores falam e todos nós sabemos que é o dinheiro é o esprevo relacionamento de modo geral são perigos que nós temos em nossa vida mas tem um perigo aqui que Deus me mostrou que chamou muita atenção que é o orgulho no provérbios capítulo de número 16 reciclo 5 diz assim o Senhor anota aí o Senhor detesta os orgulhosos e eles não ficarão impunes tem pessoas que tem dificuldade de perdoar eu era quando assim que eu me converti antes que eu me converti ao evangelho não sei se você já compartilhou isso aqui eu não falava com o meu tio eu não falava com a minha tia eu não falava com a minha prima eu não falava com o meu irmão eu não me falava com o meu outro tio e falava com pouquíssimas pessoas da rua onde eu moro pouquíssimas pessoas eram pouquíssimas pessoas que eu me comunicava e quando eu me converti o Senhor falou comigo assim ó você vai ter que falar com todas as pessoas que você não fala porque se você não falar com essas pessoas você não vai poder me ver é isso que esse versículo está falando seguir a paz de todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e o grande impedimento a grande dificuldade de ter comunhão na igreja a grande dificuldade que tem de ter comunhão no trabalho no soco em qualquer lugar a união é o orgulho porque nesse momento quando Deus falou comigo foi Deus quebrando o meu orgulho agora você vai ter que se humilhar e ir lá na porta da sua tia e falar assim tia me perdoa e essa que é a grande dificuldade e nós dizemos o que? não eu não tenho dificuldade nenhuma de me relacionar com as pessoas né e até estava no irmão da irmã assim ó não tenho dificuldade nenhuma não consegue ficar do lado da pessoa não não tem problema nenhum com aquela irmã nem dirige o palavra ela não tem problema nenhum né com o meu pai com a minha mãe com o meu tio com a minha tia com o meu filho mas vive provocando situações que vai trazer frustração vai trazer impedimentos na vida da pessoa e o senhor diz eu pedejo os orgulhosos então quando nós dissemos que nós temos não temos problema com ninguém é mentira é mentira porque quando nós olhamos as nossas atitudes para com aqueles que nós não temos afinidade nós fazemos o contrário nós causamos disputa nós combatemos contra essa pessoa nós brigamos nós discutimos nós causamos problemas em todo o tempo e o que nós estamos provocando guerra e onde está essa paz aonde está porque tem problema de comunhão porque nós somos o que orgulhosos a dificuldade imensa de vocês chegarem e falarem assim não a pessoa é boa tudo bem mas fala assim olha só é eu errei também deixa isso para lá esquece isso aí vamos viver em paz deixa esse problema de lá o orgulho de você abrir mão dos seus créditos né como Paulo fez Paulo falou eu sou filho eu sou filho de Hebreus né eu fui fariseu né segundo a lei eu fui irrepreensível ou seja fala com o fariseu de ouro mas um homem que tinha muitas credenciais Paulo falou mas tudo isso eu recortei por perda para que eu possa alcançar o conhecimento da excelência de Cristo Jesus meu Senhor pela qual sofri a perda de todas as coisas e considero-as como esterros sabe o que é esterro? é titica de vaca vou dizer uma palavra aqui pesada é titica de vaca Paulo você terá mais nada todos os títulos deles em honraria porque ele entendeu quando ele encontrou com o Senhor o orgulho dele foi jogado no mundo ele precisava abrir mão do seu orgulho e quantas pessoas não estão levantando a sua mão dando glória a Deus e aleluia e o orgulho tem dominado o coração delas quantas pessoas tem deixado de participar da ceia do Senhor porque não conseguem vir e olhar na cara de um irmão de uma irmã por causa do orgulho quantos jovens jovens é difícil o jovem orgulhoso ao extremo eu sei que eu sou jovem é orgulhoso ao extremo abrir mão de uma coisa não isso aqui não é difícil só o Espírito Santo vai poder nos ajudar a abrir mão do orgulho só ele então nós devemos quebrar esse orgulho na nossa vida isso não é só na nossa casa não é só na igreja mas em todas as pessoas porque aqui o autor ele faz quem dizer seguir a paz com todos não me dou bem com aquela galera ali do grupo jovem não me dou bem com aquela galera do louvor não me dou bem com as irmãs da cozinha não me dou bem com os obreiros não me dou bem com o diabo mas aqui o pastor me dou bem não não o fulano não vai e desce meu irmão você é cristão sabe o que significa cristão? é pequeno Cristo ou seja você é um pequeno imitador de Jesus como é que você vai dizer que você é cristão se você não consegue conviver com todas as pessoas é com todos seguir a paz com todos sem a qual ninguém verá o Senhor tem que seguir a paz com todos o nosso orgulho ele tem em nós uma lei própria e faz porque nós achemos que estamos corretos não, mas eu estou certo ela não merece receber a palavra minha não porque ela fez isso e isso e nós justificamos o nosso pecado e assim vamos de que? da comunhão deixa de vir cooperar obra de Deus por causa que não fala com fulano ou fala com ciclano deixa de vir ajudar e ensaiar ministério por causa de estar de mal com fulano ou ciclano deixa de sentar no lado da igreja porque naquele lado senta aquela pessoa que eu não me dou bem com ela só você observar acontece isso constantemente diante dos nossos olhos constantemente e qual é o nosso posicionamento? o último ano que é nós conformamos com a nossa justiça própria só que a Bíblia vai declarar o profeta Isaías capítulo 64 versículo 5 que a nossa justiça perante Deus é como um trapo de judícia ou seja é um pão que está todo sujo de de sangue e de pele de uma pessoa que está valentosa é podre a nossa justiça de Deus não vale nada não tem valor algum a nossa justiça de Deus então nós precisamos entender que o orgulho ele tem desfeito a comunhão da igreja tem destruído a comunhão da igreja ele tem afastado as pessoas ele tem deixado pessoas doentes dentro da igreja o que Paulo vai dizer que tem raiz de amargura no coração de irmãos tem irmãos que tem um coração amargurado por causa do orgulho ela não consegue dar o braço a torcer falar Senhor me perdoa o que ele vai dizer aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas aquele que reconhece e deixa alcançará misericórdia nesse mesmo versículo o autor vai dizer seria a parte de todos que a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor santificação santificação e paz meu amado manda que bons dados não tem como você dizer que tem paz no seu irmão se você não vive uma vida de santificação porque quando você vive uma vida de santificação você constantemente está pedindo ao Senhor que ele te ajude a melhorar quando você vive uma vida de santificação você constantemente está se arrependendo porque você sabe que você não é merecedor de tão grande salvação o processo de santificação ele é uma resposta para os maiores dilemas da Bíblia um dos maiores dilemas o grande dilema da Bíblia é o que? pelo menos pra mim foi na minha conversão como é que pode um Deus tão santo aceitar salvar pecadores esse pariu foi o maior conflito foi a coisa que eu mais estudei aqui para tentar entender eu lutava com o Senhor eu não entendo isso como é que pode mas o Senhor tem um santo tão puro tão digno de honra de glória e de majestade eu sou pecador por mais que eu lute para não pecar eu ainda se pego Senhor era o grande dilema e a santificação é a resposta para esse dilema porque quando você vive uma vida de santificação você está mostrando para o Senhor que você não abriu o manto o sacrifício de Jesus naquela cruz que você vai continuar lutando contra o pecado a luta contra o pecado é que faz a diferença e te diferencia de ser cristão ou não aquele que é cristão ele se entristece com o pecado ele rejeita o pecado ele vê a tentação de existir e fala não eu não vou ele não porque vai dar muito vai eu vou me prejudicar eu vou adicionar o Senhor eu vou eu vou ferir a santidade de Deus não se eu fizer isso eu vou ferir a minha família eu vou destruir meu casamento eu vou jogar meu filho no mundo quando você vê essas coisas e luta contra elas você está na vida de santificação agora quando você vê essas coisas e se entrega e você deixa a cobiça de te levar para isso você deixou de viver uma vida de santificação você abriu a ponta de santificação você se entregou para além do pecado você deixou que essa semente brotasse dentro de você e viesse te dominar então a nossa inclinação tem que ser para o Espírito e não para a nossa carne isso é uma vida de santificação e o autor vai dizer também seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor dentro disso tudo você tem que analisar e dizer assim se eu tiver paz com todos e eu viver em santificação qual é o resultado disso? ver ao Senhor ver ao Senhor o maior anseio da igreja do cristão tem que ser de ver ao Senhor nós não podemos se conformar em vir para a igreja não somente para ouvir o louvor ouvir a palavra de Deus participar de um ministério ser ativo na igreja se nós não tivermos o desejo ardente de nossos corações de ver ao Senhor porque é o resultado de tudo aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida cristã não adianta se você não tiver esse ardente desejo no seu coração você não vai sentir prazer nessas coisas você não vai sentir né alegria em poder estar vivendo uma vida de santificação e viver em paz com seus irmãos você vai dizer sabe o que no final da sua vida poxa não adiantou nada eu não dei tanto pra ter paz com todo mundo me santifiquei demais e aí quando você vê o Senhor você vai falar não tenho prazer em Ele porque você não ansiou pela presença dEle você não quis ver a face dEle nós devemos pedir ao Senhor que Ele se revele para nós Jesus ensinou isso pra gente gente a gente não observa Jesus falou na oração do Pai Nosso dai-nos o que? o pão nosso de cada dia aí tem muita gente que pensa que esse pão nosso de cada dia é o alimento se Deus sabe de todas as coisas Ele apediu essa necessidade porque Ele está mandando você pedir pão esse pão diário que Ele está te dizendo na verdade é de você ter diariamente um encontro com Deus porque lá pra Adão como é que a Bíblia diz em Gênesis que o Senhor aparecia pra Adão no que? na viração do dia todo dia como estava emandecendo Deus aparecia pra Adão e Ele vai falar assim Jesus ele vai falar no decorrer do tempo que você vê na oração do Pai Nosso que Ele fala assim lá no final é porventura um Pai em vez de dar pão ao seu filho daria pedra quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo então Jesus está ensinando que nós devemos pedir a Deus todos os dias a sua presença verdade nós não podemos se conformar de viver dentro da igreja sem desejar a presença de Deus a presença de Deus é o bem mais precioso que eu tenho que você tem se nós não desejamos a sua presença nós não vamos perdoar se nós não desejamos a sua presença nós vamos se frustrar porque a presença dEle é que nos completa a presença dEle é que nos satisfaz e como nós entendemos isso nós recebemos o amor de Deus sobre a nossa vida porque o salmista vai dizer no salmo 103 assim como o Pai se compadece do seu filho assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade e a sua justiça sobre o filho e dos filhos então a misericórdia de Deus ela é é ela não tem fim sobre aqueles que tem então nós precisamos entender que o orgulho ele nos afasta de Deus ele nos leva para longe de Deus nós pedimos para quebrar o nosso orgulho no nome Jesus eu recebi uma missão de fazer na igreja uma coisa que eu não gosto é uma oportunidade que Deus está te dando para quebrar o seu orgulho porque muitas das vezes nós achamos que nós só somos úteis na casa de Deus a partir da hora que fazemos aquilo que gostamos ou aquilo que temos habilidade não meu querido Deus ia te usar até naquilo que você não tem aptidão estava lá na obra não sei nada de obra não sei nada eu falei vou atrapalhar esse negócio para arrumar só problemas já me masquei todinho mas estou aprendendo um montão de coisa até agora eu posso comer Deus pouco não glória a Deus mas estou aprendendo um montão de coisa então Deus vai te dar habilidade para você aprender coisa e eu tenho que quebrar o orgulho já pensou assim nossa não eu vou ficar me sujando não há nada cimento pedra areia pouco de gato que na areia tem pouco de gato se eu penso isso eu não ia nem pisar lá até em lama vou me machucar não eu tenho que me predispor eu tenho que quebrar o meu orgulho glória a Deus eu não vou sejar minha roupa e talou meu irmão quebra o seu orgulho eu não vou lavar banheiro eu limpar o chão é verdade não limpo nem mais na minha casa quebra o seu orgulho meu amado bastou eu pedir para me visitar aquele irmãozinho olha não sabe nem falar para eu visitar aquele irmão nada meu Deus meu querido Deus quer te usar ali Deus quer fazer mais na sua vida naquele lugar nós precisamos abrir mão do nosso orgulho porque em provérbios diz o Senhor detesta vê na linguagem de hoje que vai ver essa tradução o Senhor detesta os orgulhosos eles não ficarão impunes sabe qual é a maior raiva que Jesus tinha nos fariseus? você já pode analisar isso? os fariseus eram religiosos iam para a igreja para a sinagoga conheciam a palavra de voz saudável oravam muito davam como vocês dizem com seus olhos ofertas é crente está na igreja de certa época gente ouvindo a palavra sabe que Jesus tinha raiva deles deixava Jesus indignado era orgulho que homens orgulhosos se estendiam na praça abrindo os braços Senhor graças a gente do para mostrar para os outros que tinha que era que fazia que acontecia Jesus já arraigou aqueles homens Jesus pegou lá os potinhos mas quebrou tudo sai daqui só tem que ser do vídeo sai daqui vocês não podem entrar na casa de Deus com esse tipo de pensamento com esse tipo de intenção vocês são muito orgulhosos o coração de vocês eu conheço muito bem o coração de vocês é maligno é perverso e vocês só querem o que interessa a vocês então nós devemos fazer a mesma reflexão eu tenho que quebrar o meu orgulho Senhor me ajuda a quebrar o meu orgulho torna-me uma pessoa humilde Senhor que eu possa ser semelhante a Jesus humilde que eu possa me colocar como um menor na tua casa que eu possa fechar Senhor as pessoas me dão orientação porque eu sei tudo eu aprendo com você eu aprendo com você eu aprendo com você eu aprendo com todo mundo eu não sou dono da verdade que o dono da verdade é Ele Ele é o dono da verdade Ele é o autor e consumador dessa verdade então eu não posso me orgulhar e falar assim não, eu sei um monte de coisa que eu não vou ensinar pra ninguém que eu não quero ouvir ninguém porque eu conheço de lei eu conheço de governo eu conheço de filosofia eu conheço de economia não, meu amado estamos todos aqui aprendendo com o Senhor Ele sabe todas as coisas e é dEle que vem o conhecimento a sabedoria e o entendimento é dEle então nós precisamos quebrar o nosso orgulho para esse negócio para de fazer despinta para de trazer discórdia para de arrumar confusão briga por por centavos briga por lugar briga por destaque briga por tudo quantas coisas são brigadores são o quê? deixando que a paz de Deus vá embora da nossa vida sabe o que é isso? orgulho nós precisamos abrir mão do nosso orgulho o orgulho é o mal que tem afetado gerações mas o Senhor o Senhor está disposto a perdoar o nosso Senhor está disposto a perdoar basta nós reconhecermos que nós estamos transmitindo contra Ele quem reconhece e confessa e deixa o Senhor o curo de lado alcançará misericórdia se coloca de perto quem reconhece a palavra é como fogo a palavra é como um martelo que esguiça penha a pedra a roça a palavra ela quebra o nosso orgulho tem gente que fala assim ah se eu não fizer isso acabou pode você é da igreja se eu não exercer meu ministério estou fora meu querido por você falar isso você está deixando o orgulho crescer dentro de você estou muito chateado muito chateado se você deixar essa chateação tomar conta de você é o orgulho que está te dominando quer ver Davi no final você tem a sua vida olha lá Davi tem as vitórias e tal cometeu o pecado dananã seus filhos se liberaram para Ele aí por ordem de Deus toda vez que se convocavam o exército eles tinham que se alistar como acontece hoje né se alista todo mundo Davi perguntou falou com o Joab Joab faz um seguinte faz um pouco para mim vai lá e conta quantos soldados eu tenho quantos soldados todo mundo lá para me dizer quanto eu tenho aí foi lá aí o Joab Davi desse negócio que é não Joab vai lá conta eu sou um rei vai lá conta aí Joab falou não tá contou senhor tentante quando ele fez isso o senhor na mesma hora jogou uma praga era a maior praga sobre o povo e começou a morrer um montão de gente sabe por que isso irmão por causa que Davi deixou aqui o orgulho crescer sobretudo muitas vitórias eu tenho que contar o meu exército para mostrar para todo mundo o quão grande meu exército é tem um rei também o Reusias o Reusias ele era um grande estrategista um grande rei ganhou várias batalhas chegou um momento que ele estava esperando os sacerdotes para poder queimar incenso ao senhor então